Comecei a fazer em madeira para a parede, os mais pequenos, normalmente para as cabeceiras das camas e os maiores corredores, salas ou outras divisões. Depois comecei a pôr uma base em madeira, portanto por trás, mas depois surgiu uma ideia, comecei a olhar para a cortiça tosca, portanto em bruto e comecei a reciclar placas de cortiça e surgiu este modelo aqui que é o, eu penso que é o mais original que tem, pronto, todos eles são em, para, são caminhões de parede. Já teve pedidos para replicar esta peça em mais unidades? Já, já, já vendi para turismos rurais no Orientejo, para zonas exteriores, zonas de bares e os de cabeceira, de cama, portanto os de quarto também para turismos rurais no Orientejo.